Opa, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre o curso de educação financeira de investimentos que eu fiz e coloquei então ele numa plataforma agora para vender. Calma lá, antes de você sair, quero que você lembre que até o final desse vídeo eu vou passar para vocês três tipos de cupons que você terá um desconto, tá? Eu vou apresentar aqui basicamente o que você vai aprender lá no curso, né? Vou mostrar aqui e vou falar a respeito, ok? Então eu vou na tela porque fica mais fácil para explicar para vocês, né? Antes de explicar aqui a questão dos cupons, enfim, né? O link do curso eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? E no primeiro comentário. Então é o curso Viver com Renda de Investimentos. O que ele vai transformar para você, né? Ele vai então fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Logicamente, investimento, proteja e aumenta então o seu patrimônio, construindo então o caminho da sua independência financeira. Ao final, então, do curso, né? Viver com Renda de Investimento, você será capaz de começar a investir com mais segurança, tomar melhores decisões na hora de investir o seu dinheiro, executar uma estratégia para construir a sua independência financeira, diversificar e proteger os seus investimentos de forma inteligente, entender os movimentos, né? Do mercado com mais clareza, montar a sua própria carteira de investimento, né? Lembrando que agora eu vou apresentar os módulos, mas não quer dizer que esses módulos serão fixos, né? Que nem está aqui. Os temas das aulas poderão sofrer alterações. Por quê? Tem aqui, né? Já vou mostrar. Nós temos, nesse momento, eu tenho seis módulos sobre investimento e dois módulos bônus. Entretanto, esse curso, né? Eu vou sempre indo atualizando ele, ou seja, eu vou atualizar cada vez, eu vou trazer mais aulas sobre todos esses módulos que tem aqui e vou trazendo novos módulos. E quem tiver já adquirido Viver com Renda, então, dos investimentos, anteriormente vai ter acesso a todos esses novos conteúdos que vão sendo anexados nesse curso frequentemente, ok? Então, nesse primeiro momento, temos aqui o módulo 1, que é sobre mentalidade de investimento. Então, eu vou falar sobre a mentalidade para investimentos, que você precisa alterar, né? Entre outros passos. Módulo 2, nós vamos falar sobre o orçamento, sobre os gastos, sobre a poupança. Então, a questão do seu orçamento familiar, seu orçamento individual, como é que você tem que ajustar, né? Para você ter dinheiro para investir, né? Para gerar aí sua geração, viver de renda, né? Dos investimentos, no caso. Módulo 3, então, sobre os investimentos à renda fixa, explicando detalhado todos os pontos, né? Dos investimentos da renda fixa. Muito bem explicado. O módulo 4, também, sobre investimentos à renda variável, né? A Bolsa de Valores aí. Então, não é na Bolsa, né? Nós temos aí ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs. Então, explicando aí sobre a renda variável. Também, no módulo 5, vem a questão dos investimentos em criptomoedas, né? Então, é um potencial muito grande em investimento em criptomoedas. No módulo 6, sobre a diversificação, então, dos investimentos, né? Montagem de carteira, perfil do investidor, objetivo financeiro, entre outros. Aí, no módulo bônus 1, nesse momento, são 20 fontes de renda extra. Passo a passo, onde eu vou mostrar lá para você a fonte de renda extra. O que você precisa fazer nela. Aonde vender, aonde não vender, que produto é. Passo a passo, para você gerar R$ 3.000,00 de renda extra, né? Então, cada uma dessas renda extras apresentadas terão o potencial de trazer R$ 3.000,00 de rendimento para você. Módulo 2, é a multiplicação, então, dos ganhos com milhas aéreas, né? Ganhar dinheiro aí com milhas aéreas. Onde, nesse módulo número 2, você tem capacidade aí de gerar, lógico, dependendo dos seus gastos, enfim. Você pode aí gerar R$ 500,00, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000,00 ou até mais por ano, né? Apenas utilizando dessa estratégia, tá? Então, esse curso, né? Tem de inicial, então, esses módulos. E como mencionei para vocês, eu vou trazendo cada vez mais módulos. Eu vou ajustando algumas aulas, eu vou trazendo aulas novas, vou trazendo módulos novos, né? Módulos sobre investimento, que vai vir aí nos próximos meses. Eu vou gravar e trazer junto. Então, quem adquirir antes, terá todo esse acesso. Módulo bônus, também vai vir mais alguns novos. E o preço, né? O preço de hoje, ele está super acessível. É um preço de lançamento inicial. Depois, ele vai frequentemente aumentando o seu preço. Além disso, né? Quem está até agora presente, aqui no Word, até eu tenho detalhado, né? Esse link aqui, que é para chegar aqui, né? Que é a questão da Hotmart na plataforma. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, no primeiro comentário. E nós temos os seguintes cupons de desconto, tá? O cupom principal aqui, o primeiro, que é o cupom SEJA RICO50. Ele oferece 50% de desconto. Então, da data de 25 de 11, né? Que eu estou gravando aqui, mas soltei o vídeo dia 26. Até o dia 5 de dezembro, né? Às 23 horas e 59 minutos. Então, se você estiver vendo dentro dessa data, você pode aí aproveitar a utilização do cupom SEJA RICO50 para ter 50% de desconto na compra do curso aí, né? Lembrando, quem comprar antes, todos os módulos novos que tiver, você vai ter acesso aí normal, né? Vai ter acesso aí a todos eles. O segundo cupom, o cupom SEJA RICO30, então ele é 30% de desconto, que parte também dessa data, 25 de 11, até 23 e 59 minutos, do dia 31 de dezembro, né? Nesse caso aqui, eu acabei esquecendo de botar a data, 2022, tá? Então, 2022. E o terceiro cupom, que é o cupom SEJA RICO15, que é 15% de desconto, que é um desconto fixo sem data, tá? Então, isso aqui vai ficar direto. Seja RICO50, seja RICO15, né? 15% de desconto é sem data para expirar. Qualquer dúvida que você tiver sobre o curso, quiser trocar uma ideia, alguma coisa a respeito, é através aqui do WhatsApp, então, que é 55-999-117566, é o meu WhatsApp aí, pessoal. Agora eu vou ensinar para você aqui o que você precisa fazer, né? Você vem aqui em cima, então acessa o link, tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Vai abrir essa página aqui, você pode ler aqui, né? Novamente. Se você quiser comprar, né? Você não é obrigado a comprar, você compra se quiser. Você tem 7 dias de garantia, então, né? Dentro de 7 dias, se não gostar, você pode pedir reembolso, não tem problema nenhum. Aí, se você quer comprar, clica aqui em comprar agora. É uma página segura, é uma página da Hotmart, né? É bem tranquilo. Beleza. Aqui ele está, nesse momento, a um preço de R$ 47,00. Você tem a opção de parcelar no cartão em até 6 vezes de R$ 8,64, nesse momento. Aí, por exemplo, se você quer pagar via cartão, você vem aqui e coloca seu nome completo, seu e-mail, confirma o seu e-mail, coloca o seu número do telefone. Aí, aqui embaixo, nós vamos ter as opções, mas antes de falar as opções, vou mostrar para você como é que aplica um desconto. Então, você clica nessa parte, tem um cupom desconto, clique nele, pede para digitar o código, né? Então, você tem que digitar um desses códigos, dependendo da data que você estiver vendo o vídeo. Então, seja rico R$ 50,00, seja rico R$ 30,00 ou seja rico R$ 15,00. Então, vou descrever aqui, então. Seja rico R$ 50,00, né? Vou clicar em aplicar. Ele diz aqui, você recebeu um desconto R$ 23,50, né? Nesse momento, está R$ 47,00. Então, você pagaria a metade, ele está, então, com desconto de 50%. Posso remover aqui, por exemplo, colocar o seja rico R$ 30,00, para você ver que tem um desconto também de 30%. Desconto foi de R$ 14,10, certo? Vou remover aqui e vou pôr o seja rico R$ 15,00 agora. E clico em aplicar. Então, desconto de R$ 15,00 deu R$ 7,00. Beleza? Então, você escolhe aí qual cupom quer usar, enfim. E aí, aqui embaixo, você tem as opções, que é o seguinte. Pagar com cartão de crédito, por exemplo. Então, você vem aqui e coloca o número do seu cartão, o nome do titular do cartão, o mês, mês de validade do cartão, então, mês e o ano de validade. O CVV, que é o código do cartão. Aí, você tem a opção de vir aqui e mexer em quantas parcelas você quer pagar. No caso, com o cupom de 50%, você só pode fazer três parcelas, né? Deixa eu colocar aqui o cupom de 50% para mostrar. Aí, como é um valor mais baixo, né? De R$ 23,50, você pode pagar a vista, R$ 23,50. Ou três vezes de R$ 8,29. Aqui embaixo, ele mostra o cupom de desconto, então, que ele está ativo. Tem a opção Pix, né? Que daí, você tem que ver aí. Tem a opção conta Hotmart. Aí, no caso, você tem que estar em lugar na sua conta Hotmart, enfim. E ver mais, tem a opção aqui Boleto, tem a opção PayPal e tem a opção Cartão Virtual da Caixa, tá? Então, são seis formas de você utilizar, então, para fazer a compra, né? Então, esse vídeo eu fiz mais para esclarecer vocês. Muita gente tinha me pedido para fazer um curso sobre investimento, explicar para vocês toda a metodologia que eu utilizo para investir, né? Seja na renda fixa, na renda variável e também em criptomoedas. Assim como uma parte do você sabe que eu sou engenheiro civil, então, terá módulos relacionados à engenharia em breve, né? Não vou falar agora, mas a maioria de vocês já entende, né? O que deve vir aí por adiante. Então, quem adquirir já o curso aí, então, Viver com Renda de Investimentos, já vai ter acesso a todos esses módulos presentes. E a cada novo módulo que for vindo, trazendo e ajustando outras aulas novas, você vai ter acesso também bem tranquilo a todos eles, ok? Então, fica a critério de você, se você quer aprender mais sobre investimentos, melhorar aí a sua vida financeira, você pode adquirir o curso, beleza? Então, vou finalizando o vídeo. Muito obrigado ali pela sua atenção e um grande abraço para você.